Bora pessoal, o negócio é o seguinte, sempre tem um dodói, sempre tem um coisado que vem e não consegue acompanhar o raciocínio das coisas e a evolução, a dinâmica da vida humana, o camarada escuta uma coisa uma vez e fica aquilo ali pro resto da vida, essa turma da esquerda parou em 60, em 40, em 50, 60, ficou lá, tá há 70 anos do mesmo jeito. O que acontece? Eu disse no começo, com a publicação do decreto 11.366, que não ia cadastrar minhas armas, por que eu disse isso? Porque não havia qualquer penalidade, era uma norma penal em branco, não era nenhuma norma penal, era uma norma em branco, quem não cadastrasse não ia acontecer nada, era essa a situação do decreto 11.366. Ocorre que o seu Flávio Dino ouviu muita gente, ouviu aí os grupos de WhatsApp e viu que o cadastramento dele ia ser um verdadeiro fiasco, porque não ia ter punição nenhuma pra quem não cadastrasse e resolveu criar o crime de posse, porte e arma de fogo de calibre permitido e restrito por meio de portaria, ou seja, quem não fizesse o cadastramento ia ser tipificado nesses crimes, o que é um verdadeiro absurdo, mas como os supremos são amigos aí, então eles declararam essa tranqueira constitucional e ficou isso do jeito que está. Então o que é que acontece? Obviamente se a situação mudou, e aí eu fui falando no curso por todo o período, se a situação mudou, eu não sou uma pedra estanque feito vocês aí da esquerda, que pararam lá em 1940 e estão desde então até lá. Se a situação mudou, obviamente, eu tenho que me adequar à situação nova. Se passou a ser crime, mesmo absurdo e inexistente, mas foi considerado constitucional, obviamente eu não quero incidir nenhum tipo penal. Afinal, eu só consegui comprar um fuzil, uma pistola, que essa nem minha é, uma pistola, porque eu segui e cumpri a lei, mesmo sem concordar muitas vezes, como não concordo até hoje com muita coisa. Então o que é que acontece? Se a situação mudou, eu mudei também e informei constantemente aí no grupo, na internet, no YouTube, dizendo, a partir dessa mudança de situação, obviamente eu vou, se nada mudar através da política, que era o único meio que a gente entendia como necessário, capaz, efetivo, se nada mudar, obviamente eu terei que cadastrar minhas armas, e foi isso que eu fiz. Então, apareceu um gaiato aí nos comentários, e aí vai pra você, meu amigo, que deve ser uma pedra estante, estática no mundo, deve estar igual desde que nasceu, dizendo que eu, sugerindo que eu mudei de posição. Mudei, mudei porque a norma mudou, simples como isso. Ah, meu Deus. Para mais vídeos como esse, inscreva-se no canal, ative as notificações, curta e inscreva-se aí, faça tudo. E a propósito, dê uma passadinha, vou botar o card aqui, lá na lojinha da gente, armariabr.com. O link está na descrição. Um abraço. Tchau.